Pois é, pessoal, lembra da brincadeira que eu fiz lá no início do ano, quando o Lula tomou posse, que não dá para comprar picanha, mas na verdade era o miojo sabor picanha que você ia comprar, não é mesmo? Pois é, nem isso está dando mais, eu lamento muitíssimo, mas o miojo subiu três vezes o valor, nem o miojo sabor picanha o Lula vai deixar para você, sinto muito. Essa notícia foi sugerida por Volta para mim, Samara, Milonga de Ouro e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, a inflação do miojo chegou e chegou com vontade, o miojo subiu mais um pouco e do ano passado para agora, uma coisa que custava em torno de 90 centavos, o miojo sempre foi baratinho o pacote, hoje em dia já está saindo por 3 reais, dependendo do tipo e do sabor que você escolhe ele, né? Bom, o pessoal explica aqui o que está acontecendo e na verdade parece que, bom, como todo macarrão ele leva muito trigo, o trigo no mundo todo subiu de valor devido a guerra da Ucrânia com a Rússia, vocês sabem, a Ucrânia é um grande país produtor de trigo, é um dos principais produtores, aliás, a bandeira da Ucrânia, vocês sabem como é que é, a parte de baixo amarela é justamente a imagem de um campo de trigo e a parte de cima azul que é o céu, né? Enfim, a Ucrânia em guerra está conseguindo produzir muito menos trigo do que normalmente produz, isso está levando a uma escassez de trigo mundial e com isso diminuiu a oferta, evidentemente sobe o preço para segurar a demanda, né? Então, esse caso aqui é um caso que você pode dizer, ah, está vendo? Não tem culpa do Lula nessa história, né? Afinal, o Lula não tem nada a ver com a guerra na Ucrânia, tirando as besteiras que ele fala a volta e meia sobre esse assunto, né? E, de fato, é o que eu falo para vocês, quando você tem um aumento de um produto específico devido a uma causa específica e coisa e tal, isso geralmente não é problema do governo, isso acontece o tempo todo, né? Você tem quebras de safra de tomate, quebras de safra de não sei o que lá, você tem problemas como a vaca louca que teve lá no Pará e que levou a China a parar de importar a carne no Brasil e daí o preço da carne deu até uma caída aqui. Esse tipo de coisa é normal no mercado, quando é um produto subindo de valor, outro caindo e essa é a beleza do mercado, ele se autorregula. Quando você tem um aumento como esse do miojo, as pessoas comem menos miojo, né? Quem costumava comer miojo vai explicar, vai preferir outro tipo de coisa, vai preferir fazer o macarrão tradicional ou alguma outra coisa, né? Porque você sabe, o miojo é mais caro que o macarrão tradicional, o grande apelo dele é justamente o fato de ser rapidinho de fazer, ser fácil de fazer, qualquer um faz. Eu mesmo, durante uma boa parte da minha vida, quando eu estava lá fazendo o segundo grau e morava sozinho e não sabia cozinhar, eu fazia miojo, eu praticamente vivia de miojo, só comia miojo todo dia no almoço e na janta, né? Enfim, o fato é que isso não é o problema. Agora, o problema é que essa história toda aqui não é só o miojo que está aumentando no supermercado, né? O que a gente está vendo acontecer já é um aumento generalizado aqui no Brasil no preço dos alimentos, justamente devido ao governo que não para de torrar dinheiro, de injetar dinheiro na economia, né? O governo Lula começou faz pouco tempo, mas já começou gastando com vontade. Tinha muita vontade de voltar a torrar a grana brasileira e, lógico, a gente sabe, esse é o problema. Quando o governo começa a injetar dinheiro, a dar dinheiro para os amiguinhos, a pagar empreiteiras sem necessidade, essas coisas todas, o que isso causa? Isso é inflação. É sempre bom lembrar, a gente tem que corrigir esse erro, porque esse é um erro que é muito colocado na cabeça das pessoas pela mídia tradicional. A inflação não é o aumento de preços. Esse negócio de, ah, a inflação do miojo ou a inflação do tomate, não, não existe isso. Isso aqui é o aumento de preço do miojo. Isso que eles querem dizer aqui, né? O aumento de preço de não sei o que lá. Isso acontece, como eu expliquei, por diversos fatores. Alguma coisa pontual naquele produto, na linha de produção daquilo ali, que faz o aumento ou diminuição do preço das coisas. Agora, o que é a inflação? Inflação é justamente quando o governo infla a base monetária. Ele imprime dinheiro, ele cria dinheiro do nada justamente para fazer gastos, né? É o caso clássico do Lula. O Lula quer torrar dinheiro, quer dar dinheiro para os amiguinhos, quer reviver a Odebrecht, quer refazer as obras lá do novo PAC, né? PAC 3.0. Enfim, justamente quando ele infla essa base monetária, todas as coisas passam a ficar mais caras. Por quê? Porque o dinheiro, como eu já expliquei em vários vídeos para vocês, ele não tem valor por si só. O dinheiro é só uma representação do valor que existe na sociedade. Então, o que o dinheiro faz é você poder comprar alguma coisa com ele, correto? Então, você pode entender isso como sendo, de grosso modo, a representação de todo o dinheiro do Brasil é a representação de todos os produtos e serviços que existem à venda no mercado brasileiro. Então, no momento que você cria mais dinheiro, que você joga mais dinheiro no mercado, se não houve um aumento da produtividade brasileira, se não tem mais produtos e serviços sendo vendidos no mercado brasileiro, o que vai acontecer é que agora você vai precisar de mais dinheiro para cada produto e serviço que você vai comprar, para cada coisa que você vai comprar. Então, isso é que é o problema. Esse caso do miojo aqui, que ele subiu por conta do trigo que subiu de valor devido à guerra da Ucrânia, isso daí não é inflação, não tem nada a ver com inflação. O problema é que esse não é o problema que a gente tem nesse momento. Esse é um dos problemas. Outros problemas são, a gente já está vendo várias coisas subindo de preço no supermercado e quando um monte de coisa sobe de preço ao mesmo tempo, isso é indicação de que o que está acontecendo não é subida de preço, é inflação. É o governo imprimindo dinheiro para pagar as contas dele de forma sem controle nenhum, sem nenhum jeito. E isso leva à situação da Argentina. Olha como é que a Argentina chegou num buraco enorme. O presidente deles lá fala que não, que a inflação é culpa do empresário malvadão que fica aumentando os preços, ou a inflação é culpa da pessoa que tem a psicóloga dela, a psicologia dela, ela quer aumentar o preço. Não, a culpa é do governo. O governo que imprime dinheiro e causa esse desarranjo no mercado, causa esse desarranjo na sociedade. Então, bom, lamento muito, esquece a picanha, não temos nem picanha de miojo para vocês mais, mas o problema pior ainda está por vir, a inflação ainda vai piorar muito mais do que isso. Isso daqui ainda não é nem o comecinho. E lembra, inflação não tem ombro, depois que entrou a cabecinha, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.